Thiago mora no residencial Greenville, que fica perto da avenida Beannussi, na zona leste de Poços. Ele é bombeiro e está cansado de registrar e ajudar pessoas que são vítimas de acidentes de carro. Aqui cai bastante motociclista, tem colisão traseira, tem muito acidente aqui por causa da falta de visibilidade e da velocidade que os veículos vêm do centro, sentido do bairro. Aqui, sentido do bairro, centro, não tem tanto problema. O problema é só a visibilidade ali, um não vê o outro e acaba colidindo ali. O militar aprova a iniciativa de reforçar a sinalização nesta região, mas para ele o ideal seria a implantação de um trevo para distribuir mais o fluxo de veículos e diminuir acidentes. Fantástico, isso aí já era até para ter sido colocado antes, que bom que eles estão pondo agora. O ideal é que seria um trevo, igual o rapaz estava falando ali, mas o redutor já ajuda bastante. Mas os moradores vão ter que esperar um pouco mais para que seja feito um estudo mais aprofundado para a implantação de novas intervenções. A Beanúcia é muito movimentada e gera muita insatisfação, principalmente entre os moradores. Nesta primeira etapa de serviço, na avenida, só faltam os redutores. Todo o serviço do Demutran já era para ter sido concluído ainda nesta semana, mas em função de um contratempo na fábrica de asfalto, os dois redutores que estavam programados para serem implantados aqui na avenida Beanúcia serão colocados na próxima semana. Um deles será colocado aqui perto deste ponto de ônibus e o outro mais à frente, perto daquela curva. E com isso, o Demutran espera que diminua o número de casos de acidente aqui nesta região. Vamos implantar um tipo de redutor tipo A, regulamentado pelo CONTRAN, onde a gente faz levantamento de dados aqui do volume de veículos, das especificações da via, a parte geométrica, e através de relatos populares também, acidente de trânsito junto com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal. E com esses dados, a gente monta um estudo para a instalação do redutor em diversos locais. Aqui vai ser um caso que a gente vai conseguir instalar um redutor por necessidade de diversos acidentes. Nossa usina, a usina da prefeitura, teve um pequeno problema. Eles tiveram que reparar esta semana. Era para ter sido feito os dois redutores na terça-feira. Então, por conta desse problema na usina, nós estamos adiando um pouco essa obra, mas não vai tardar muito não. Em torno de mais cinco a sete dias, os redutores estarão confeccionados. Esse é o nosso planejamento. Mas as reclamações dos moradores de vários bairros da Zona Leste não param em relação à sinalização e até mesmo de policiamento. Seu Jário é morador da rua Domingos Botelhos Vaz há mais de 20 anos e sempre presencia acidentes na rua onde mora. Recentemente foi registrado um atropelamento. Os moradores já fizeram até um abaixo-assinado pedindo para melhorar a sinalização no local. Já está cansado de pedir, né? E o pessoal fala que está com o secretário de obra, você vai e joga para o outro, joga para o outro e ninguém resolve nada. E a gente já cansou de pedir, já fizemos baixo-assinado, já mandamos. Foi na outra administração, mas esse abaixo-assinado deve estar na prefeitura, na secretaria, né? E ninguém resolveu nada até hoje. Aqui na rua Domingos Botelhos Vaz, os moradores já estão cansados de pedir ajuda para as autoridades para a implantação de uma faixa de pedestre ou até mesmo um redutor. Nesta região, o movimento é intenso de carros, motos e até mesmo de caminhões. E por aqui, ocorrem vários acidentes, inclusive atropelamentos de moradores. Seu José também é morador da rua Domingos Botelhos Vaz e foi atropelado bem perto da casa dele. Foi atravessar a rua, olhei dos dois lados, não vinha carro nenhum, eu quando estava no meio da rua, aí veio o carro, acendeu a luz, eu pulei para escapar, ainda me pegou, me jogou na rua. Aí tentei levantar, que eu vi quantia que tinha moscado e não pude levantar. Aí veio, chamaram o SAMU, me socorreram. O engenheiro de mobilidade urbana do Demutran recebeu a reivindicação dos moradores desta rua e prometeu fazer um levantamento para tentar atender as solicitações. Tivemos conhecimento desse acidente mesmo, chega para a gente alguns relatos. A gente trabalha sim com o melhoramento da sinalização. A gente tem alguns problemas com a geometria do redutor de lá, tem que ser refeito. Com o tempo ele vai desgastando, não precisa regularizar essa geometria. Além disso, a gente está estudando outras formas de melhoria. Outras formas como melhoria da sinalização que a gente já fez ultimamente. Mas não só isso, como companhias educacionais nesse local que é importante. Porque mais do que a geometria, mais do que a via, é importante conscientizar os motoristas também.